A Mônica é a líder. Tem cabelos pretos, curtos e os dentes da frente um pouco saltados. Ela veste um vestido vermelho e carrega sempre seu coelhinho Sansão. A Mônica é muito forte e quando fica brava com os meninos, gira o Sansão por cima da cabeça e o arremessa direto em cima deles. O Sansão é de pelúcia e todinho azul. Mônica fala assim... Ué, a turma é minha! Eu apareço a hora que eu quiser, ora! O Cebolinha é um garoto muito esperto que vive aprontando com a Mônica. Ele usa camisa polo verde, shorts pretos e sapatos marrons com meias brancas. Tem só cinco fios de cabelo no alto da cabeça, que ficam espetados para cima e para os lados. Quando fala, ele troca a letra R pelo L assim... Ligabelo, batata flita, solvete, ketchup e mostarda. Seu bicho de estimação é o Floquinho, um cachorro grande, verde e muito peludo. O Floquinho tem tanto, mas tanto pelo que não conseguimos saber se ele está indo ou voltando. Em uma historinha aparece o pai do Cebolinha. Ele é um adulto alto com os fios de cabelo espetados iguaizinhos aos do filho. Casa do Cebolinha Eu não vim de tal de quente e de domingo. E eu não conseguia bolar nenhum plano. Ai... Cebolinha é sentado em sua mesa de desenho. Uma mosca pousa em seu nariz e depois no papel sobre a mesa. Ei! Cebolinha espanta a mosca. Ele espanta várias moscas da luminária. Não engola daqui! Elas o atacam e entram em sua roupa. Ai, ai, ai! Ele se coça dando pulos. Oi, Cebolinha! Tudo bem? Que dança ridícula! Não é dança que entrou um bicho na minha roupa! Deixa que eu tiro! Mônica joga a sanção para salvar Cebolinha, que cai no chão e uma mosca sai de dentro de sua camisa. Ela junta-se às outras moscas. As moscas unidas arrancam o coelho da mão de Mônica e avançam sobre ela. Não! 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 O pai de Cebolinha com o mata-moscas na mão duela com as moscas. Sobe isso! Sobe aquilo! Os três fogem para fora do quarto. Ocorro! E trancam a porta. Alô! Vigetizadora! É urgente! Quatro homens sobem as escadas até o quarto. Eles estão vestidos com macacões, portas e capacetes. Nas mãos, equipamentos para caçar as moscas. Mônica, Cebolinha e seu pai ouvem atrás da porta. O caminho está lindo. O quarto está sem moscas. Cebolinha volta e senta na mesa. E como eu dizia... Ai... Ela um fim de tal de quente de domingo e... Uma lâmpada acesa aparece mostrando que ele teve uma ideia. As moscas surgem de novo em volta da lâmpada. Desenhando.